Opa e aí fala galera tudo bem aqui é o Diego do canal arcade plays eu fiz um vídeo aqui do Baldur's Gate da versão update 9 um vídeozinho bem bem antigo até alguns meses atrás que eu fiz e agora com o lançamento do game ele tá bombando vocês podem ver que ele tá uma trajetória bem bacana exemplo aqui ó no dia 3 e tava com 6.400 no dia 5 foi para 10.000 no dia 6 aqui tá indo para 13.000 visualizações ligado pela reprodução em muitos inscritos mas eu vi que tem um pessoal ainda que tá com dificuldade então eu deixei aqui no nos comentários do vídeo tem um comentário fixado então tu consegue baixar um pack aqui ó e tem diversas linguagens deixa eu botar aqui Ah ele tem arquivinho auto-use aqui que ensina como instalar mas é o mesmo processo ali do vídeo que eu fiz então só verem o vídeo aí tem aqui o Brasil e português data e os arquivos aqui o localization que a gente vai precisar para poder instalar a tradução então essa aqui tutorial para quem tem versões mais antigas do jogo e com link também para a versão update 9 quem baixou o jogo novo aqui tá o link da tradução já e e um adendo é a dica desse vídeo aqui rápido eu baixei uma nova versão do jogo galera nesse site aqui ó tá eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e eu baixei e quando eu instalei o jogo já vem em português então não precisa de baixar PEC não precisa baixar nada só ter paciência de baixar e é 90 GB e aí você consegue jogar o jogo em português beleza para você ter noção iniciar o jogo nem precisa ir no launcher para botar em português ele já saiu em português direto então aí mais uma dica galera que gostou se inscreve no canal vai ajudar muito até a próxima valeu falou fui